Boa noite, mano! Sou a dona da rosa Sou pomba gira de fé Posso abrir qualquer gira Com ordem de lucifer Sou pomba gira de um banda Não me conhece quem não quer Boa noite, senhora Jogada Tome um barão da rua 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 Linda, morena, formosa Me diga quem você é Eu sou a dona da rosa Sou pomba gira de fé Posso abrir qualquer gira Com ordem de lucifer Sou pomba gira de um banda Não me conhece quem não quer Boa noite, senhora Jogada Tome um barão da rua Boa noite, senhora Jogada Tome um barão da rua 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 Tome o barão da rua Tome uma gira de uma gira Linda morena, formosa Me diga quem você é Eu sou a dona da rosa Sou pomba cheira de fé Posso abrir qualquer tira Com ordem de lucifer Sou pomba cheira de um banal Não me conhece quem não quer Meu caminhar Salve amor Salve Maria Salve Maria Salve Maria